Depois do almoço, nada de sono dá beleza. As dez candidatas ao título de Miss Piauí passaram a tarde deste sábado no hotel onde estão confinadas há dois dias. E fizeram o balanço do concurso até o grande momento, que acontece hoje à noite. A representante de Monsenhor Gil, por exemplo, perdeu algumas aulas do curso de matemática na Universidade Federal do Piauí. Ultimamente está sendo muito difícil, mas eu ando aí até perdendo a aula. Mas a gente está aí lutando para vencer esse título. A candidata de Luiz Correia também mostrou confiança antes da festa, que há 60 anos elege a mulher mais bela do Piauí. A ansiedade está a mil, nos últimos momentos. E assim, o que tinha para ser feito já foi feito. E agora é só mesmo tentar fazer o melhor e tentar ganhar o título. O concurso será apresentado pela Miss Brasil de 1986. Deise Nunes foi a primeira negra a conquistar o título e viu o perfil das candidatas mudar ao longo dos anos. Na minha época as mulheres eram mais roxunxudinhas, tinham mais corpo, mais coxa, mais bumbum. Hoje não, hoje as meninas têm um corpo de modelo mesmo, né? São mais esguias, longe de linhas, enfim. Então isso foi uma das coisas que mudou. Miss tem que ser simpática, Miss tem que ter elegância, tem que saber se comunicar, tem que ser muito comunicativa. Então Miss é um conjunto de tudo isso.